Eu ativei o modo foda da putara e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o dela, volta de uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga na minha cara